Beleza, galera? Agora vamos ver o que é que acontece no governo Lula. No caso do presidente Lula, apesar do esforço de parte de seus opositores em querer vincular sua pessoa diretamente aos esquemas de corrupção comprovadamente existentes no governo, nada se comprovou contra ele, que gozava ainda de grande apoio popular, sendo inclusive reeleito no ano seguinte. Então é importante que a gente perceba que no governo de Lula, o que é que a gente percebe, pessoal? Não houve o mesmo desdobramento que houve no caso do governo Lula. Meu amigo Pedro Neto, inclusive, comentarista esportivo, se estiver assistindo nesse momento, ele até diria, o pau que bateu em Chico, não bateu em Francisco. Pedro Neto, lembrei de você, adora esse ditado popular, sempre faz isso nos seus comentários. Então, pessoal, por favor, anotem para que a gente possa partir para uma outra questão. Enquanto vocês vão anotando, eu vou aqui devagarinho, lembrando algumas datas importantes para vocês. Por exemplo, no dia 21, domingo, teremos um grande aulão de história no Palácio dos Esportes. Quem vai estar presente? Eu, o professor Coquinho, o professor Adair, o professor Hélio, o professor Henrique, o professor João Carlos, toda a equipe de história lá do Colégio CDF, a gente vai estar lá no Palácio dos Esportes. Outro aviso importante, esse vai para o meu aluno do Overdose. Amanhã a gente vai ter um aulão sobre a África, duas e meia da tarde. E é interessante que, no Dia Nacional da Consciência Negra, a gente tenha um aulão falando sobre a África e, claro, sobre as influências que a nossa cultura recebe, exatamente, dos nossos afrodescendentes. E aí a gente coloca também para vocês que, no dia 27, na véspera do vestibular, teremos uma grande missa, também a missa do vestibulando, na Catedral Metropolitana, a partir das 11 horas. Sinto-os todos convidados a participar desse ato de fé. Agora, vamos para mais uma questão, continuem olhando na tela, vamos para outra questão, pessoal. Uma questão muito bacana, que vai falar sobre o governo de Getúlio, especificamente no contexto do Estado Novo. Um contexto, inclusive, que o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial. Então, temos aí o seguinte, durante o Estado Novo, entidades ligadas à imigração italiana, alemã, síria, libanesa, japonesa, entre outros grupos, foram forçadas a nacionalizar seu nome e eleger uma diretoria de brasileiros natos. Um dos exemplos mais conhecidos de nacionalização do nome são os clubes de futebol, como o Palestra Itália, que mudou seu nome em setembro de 1942, para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí você é em casa dizendo, poxa, Palmeiras, eu não gosto de Palmeiras. Tenha calma, você está aqui estudando para o vestibular, então vamos entender a questão. Letra A, explique por que o Palestra Itália mudou seu nome. Letra B, qual o uso político dos estádios de futebol durante o Estado Novo. E letra C, cite duas funções do Departamento de Imprensa e Propaganda durante o Estado Novo. Agora, de olho em mim, que a gente vai fazer um comentário, né, pessoal? Primeira coisa, o aluno de Humanas já sabe, aí é bom você que não é meu aluno, que agora está tendo aqui, eu estou tendo a honra de tê-lo acompanhando a minha aula, que você lembre de uma observação simples. Quando você for fazer sua prova de Humanas, você não vai chegar lá e pegar, aí lê a letra A e responde, depois lê a letra B, não. Pode acontecer de você chegar na letra B e já ter escrito lá na letra A e confundir tudo. Você tem que ler a questão como um todo, entender o que a questão pede em cada momento, e a partir daí fazer o quê? Desenvolver seu rascunho para poder fazer um texto. Na hora que você escrever o texto, a partir do seu rascunho, o que é que você faz? Você olha mais uma vez para a pergunta, para evitar que você fuja do tema, para evitar que você distoie daquilo que a Compef quer que você escreva. Lembre que quem vai corrigir sua prova, normalmente, são quem, pessoal? São doutores, são pessoas que têm muita leitura. Então, a gente tem que impressionar essas pessoas. Mas impressionar seria o quê? Escrever bonito? Não. Escrever com clareza, escrever com clareza, coerência. Tudo isso que nossos professores de português vêm trabalhando aí muito bem. Inclusive, o professor João Maria, agora há pouco, estava falando desses pontos aí. Então, vamos lá. Explique por que o palestra Itália mudou seu nome. Pessoal, o Brasil, em 1942, o Brasil está entrando na guerra, não é verdade? Quando os americanos foram atacados, dia 7 de dezembro de 1941, a base de Pio Rabo foi atacada pelos japoneses, os americanos, além de entrarem na guerra, por tabela, levaram quem? O Brasil. Então, quando o Brasil entrou na guerra, o que é que a gente tem que entender? O Brasil está entrando na guerra contra a Alemanha, a Itália e o Japão. Então, ficava uma coisa incoerente. Como é que você vai ter instituições italianas, líderes italianos? Se a gente agora é inimigo da Itália, está numa guerra contra a Itália. Inclusive, os nossos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, eles foram brilhantes na campanha do Montese e de Monte Castelo. Ou seja, em batalhas que aconteceram em solo italiano. Então, é lógico que o palestra Itália vai mudar de nome para a Sociedade Esportiva Palmeiras por causa da guerra e por que o Brasil se tornou o quê, pessoal? Inimigo da Itália. Já na letra B, que a gente perguntaria qual o uso político dos estádios de futebol durante o Estado Novo, a gente vai pensar em quê, pessoal? Olha só, o Estado Novo, todos nós sabemos que era uma ditadura. E Getúlio, como todo grande ditador, ele vai se preocupar com o quê? Com a sua imagem. Então, os estádios de futebol, naquela época, eles se viam como um grande lugar, um grande ponto de aglomeração de pessoas. Então, o que é que Getúlio fazia? Ele costumava fazer discursos inflamados, comícios, desfiles. E, no caso, o mais utilizado, claro, era o estádio de São Januário, que fica no bairro de São Cristóvão. Por sinal, esse bairro foi mudado para Vasco da Gama recentemente. Então, o estádio de São Januário, que era o campo do Vasco da Gama, era o principal estádio do Brasil na época. O Maracanã, a gente lembra que ele é construído e inaugurado em 50, para a Copa de 50. Então, na era Vargas, São Januário era o grande lugar, o grande ponto de encontro das massas com o Getúlio. Ele fazia, normalmente, o quê? Primeiro de maio, uma grande comemoração, a ideia de sempre mostrar ao trabalhador que estava incorporando novos direitos. E aí, é importante que a gente entenda exatamente que os estádios de futebol, durante o Estado Novo, eles acabaram tendo uma utilização muito ligada a fins políticos. Claro que acontecia também em outros estádios. Eu citei aqui o do Vasco como sendo o principal. Getúlio também, evidentemente, que saía por outros lugares pelo Brasil e acabava também usando outros estádios, lógico. Letra C, a gente teria o quê? Na letra C, é citar duas funções do Departamento de Imprensa e Propaganda durante o Estado Novo. Então, pessoal, a gente vai falar aqui, no caso, no velho e bom DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Todos nós lembramos que, por exemplo, no caso de Hitler, ele tinha um ministro responsável pela sua propaganda. Era o ministro Goebbels. E, no caso de Getúlio, ele vai ter o quê? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Qual era a sua função? Censurar a imprensa, evitando, assim, que houvesse qualquer comentário, qualquer notícia que fosse de encontro ao governo de Getúlio. E, além disso, claro, criar uma imagem positiva. E isso o DIP fazia muito bem, tanto que ele criava cartilhas para serem entregues às crianças nas escolas. O DIP chegou, por exemplo, a criar um programa de rádio, que, até hoje, de uma certa forma, a gente ainda tem essa permanência. Às vezes, você está lá ouvindo suas músicas preferidas, né? Muito tranquilo, ouvindo o seu rádio, né? FM, ouvindo alguns programas na rádio AM, para quem gosta também. E, aí, de repente, você ouve, em Brasília, 19 horas, está entrando no ar a voz do Brasil. Aí, você fica, pô, né? Eu não queria ouvir isso e tal. Mas, é claro, hoje você tem opções. Você vai fazer o quê? Vai colocar um CD, você vai pegar e vai ligar a TV ou vai entrar na internet, enfim. Agora, imagine isso na época de Getúlio, no Estado Novo. As pessoas chegaram do trabalho, né? E, de uma certa forma, depois de fazerem suas refeições, depois de, de uma certa forma, de descansar um pouco, o que é que elas faziam? Elas já ligavam o rádio, ficavam ali na frente da casa, conversando e ouvindo o programa. Era uma forma de Getúlio chegar nos mais longíquos pontos do Brasil. Então, era uma importante arma o rádio na época de Getúlio. E, o DIP, ele chegou também a se preocupar com questões como o carnaval. Em 1941, por exemplo, a Escola de Samba Unidos da Tijuca chegou a ter como samba-enredo uma música homenageando a mulher de Getúlio, pessoal. Imagine o quanto a gente tinha de manipulação no sentido de que o governo, ele vai pegar e vai financiar, bancar, escolas de samba, por exemplo, vai chegar e chamar alguns artistas e vai pedir que eles façam o quê? Um verdadeiro proselitismo, uma verdadeira apologia ao governo de Getúlio. Então, o DIP, ele vai cuidar disso aí. E, lógico, aqueles que criticassem, claro, seriam devidamente enquadrados, não é verdade? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar, pouco a pouco, uma grade de respostas. Você que já anotou as perguntas, mas eu vou colocar de novo as perguntas na tela. E, em seguida, a gente vai colocando, pouco a pouco, a grade para você que quer anotar, que quer fazer alguma observação aí no seu material, no seu caderno. Então, as perguntas exatamente eram, primeiro, explicar por que o palestra de Itália mudou o seu nome. Na letra B, você teria que dizer qual o uso político dos estádios de futebol durante o Estado Novo. E, na letra C, citar duas funções do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Então, a gente vai acompanhar na tela. Vocês vão poder anotar a resposta da questão 2, começando pela primeira, que seria exatamente o quê, pessoal? Qual era a primeira questão? A letra A. Por que o palestra de Itália mudou o seu nome? Então, de olho na tela. Porque, em 1942, o Brasil entrará na Segunda Guerra, ao lado dos aliados, declarando guerra à Alemanha e à Itália. Então, é por isso que o Palmeiras muda de nome, né? Ou melhor, o palestra muda de nome e passa a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras. Anotem, por favor. Já na letra B, é a ideia de você ter que colocar, você teria que colocar, qual a função dos estádios na época do Estado Novo. Então, os estádios eram utilizados para eventos de caráter cívico-nacionalistas, com o propósito de promover o regime varguista. Que eventos seriam esses, professor? Comícios, desfiles, enfim, tudo aquilo que pudesse fazer uma certa propaganda, né? Levar uma imagem positiva do governo, o jettolista, para as pessoas. E a letra C, a gente teria que colocar o quê? Duas, seria o quê? Duas funções do DIP. Então, a gente acompanha aí a resposta, que seria o quê? Censura os meios de comunicação e a promoção de uma imagem positiva do Estado Novo e de Getúlio Vargas. Tá ok? Agora, eu, claro, vou dar um minuto para que vocês possam anotar, e a gente partir para mais, e a gente possa partir para mais uma questão. Estava conversando com o professor Coquinha essa semana, o aulão que a gente vai fazer no Palácio, o nome vai ser Se Vira Nas 30, serão 30 questões onde a gente vai fazer uma grande revisão. De fato, eu e meus colegas a essas alturas, a gente está realmente se virando nos 30, não é verdade, pessoal? Hoje, eu já passei aí por algumas escolas, e todo mundo, por mais que a gente esteja cansado, a gente não consegue deixar de atendê-los. E hoje, inclusive, assim, mesmo com febre, rouco, um pouco doente, eu não poderia deixar também de vir aqui prestigiá-lo para o professor Luiz Carlos. Então, a gente vai meio que um pouco debilitado, mas só está debilitado um pouco o corpo, né? Mas a mente aqui, ela está realmente ávida para trabalhar, e para que possa, evidentemente, levar um pouco de história para vocês. Afinal de contas, se o artista tem que ir onde o povo está, não é verdade? O professor a essas alturas, né? Tem que ir aonde o vestibulando está. Então, a gente faz o esforço para que você possa ter sempre em casa as melhores aulas. E, claro, a gente sempre fica agradecido pela lembrança do professor Luiz Carlos, que sempre nos tem convidado para participar desse importante programa. Agora, vamos para mais uma questão, pessoal. Uma questão bacana que a gente vai ter aí, uma charge, né? E é muito importante que a gente entenda que poderemos ter charges na prova, sim. E essa charge, eu vou procurar colocar aqui para vocês, você que, nesse momento, talvez, tendo alguma dificuldade de ler, se o seu TV for pequeno, né? Hoje em dia, a maioria é tudo TV grande, 32 polegadas e tal, e está beleza. Mas a minha está pequenininha aqui, mas vamos lá. Chiclete com banana, de Angeli, aí você tem Refugiado em um hotel barato, 68, repassa sua memória. 68 é um famoso personagem, né? De Angeli. Aí a gente tem aqui, 68 pensando em quem? Quem é esse cara que ele está pensando primeiro, pessoal? Trata-se de Lênin, né? Vladimir, o elite Lênin, líder da Revolução Bolchevique, né? Pessoal, líder da Revolução Russa, de 1917. Depois ele vai pensar, e aí ele pensa, né? Aí tem um cara com uma arma, um guerrilheiro, e aqui é a imagem de quem, pessoal? De Che Guevara. Quem nunca viu uma camisa de Che Guevara por aí, né, pessoal? Inclusive, às vezes, a gente vê gente com a camisa de Che Guevara, e o cara não sabe nem direito a história de Che, né? A gente tem que entender direitinho o Che Guevara, que foi um dos principais líderes da Revolução Cubana de 1959, não é isso? E aí nós temos o cara também pensando, né? 68 pensando nesse hotel barato que ele estava, e aí ele pensando em quê? Em comida, né? Um frango, né? Aí ele colocando a ideia do quê? São lembranças que doem. Olha, são lembranças que doem. Está falando em Lênin, depois Che Guevara, e depois em comida. Qual é a relação que teria isso aí, pessoal? Vamos dar sequência na questão. Então...